E é isso galera, estou muito contente hoje, finalmente, finalmente nós somos 40 mil inscritos dessa vez agora aqui no canal do Butui Drift Games galera Eu quero agradecer de coração a todos aqui que já passaram e mesmo que infelizmente muitos aqui que já tenham passado não tenham retornado porque não receberam feed Ou porque por algum momento o canal ficou desinteressante, não ficou algo que deu interesse realmente De toda forma eu agradeço porque cada inscrito que chega nesse canal aqui de alguma forma contribuiu para o crescimento dele Dando dicas, dando opiniões para poder ajudar o canal a crescer Porque enfim o canal não acontece sozinho né galera, sempre tem a ajuda de quem quer dar a sua opinião e fazer crescer E ainda assim recebo opiniões maravilhosas e tem até uma aqui que é muito bacana Eu até peço desculpa para esse inscrito porque eu lembro das ideias e esqueço o nome, eu sou péssimo para lembrar nomes Então eu já peço para ele logo de adianto, mas na hora que eu for começar a trazer a série eu vou realmente Eu vou realmente aplicar o nome da pessoa dentro do vídeo porque eu faço questão de sempre colocar como agradecimento o nome das pessoas Que de alguma forma participam Bom, a ideia do cara era o seguinte Tem muita gente que está tendo dificuldade de poder fazer drift no GTA V ainda Mesmo com todos os tutoriais de toda forma Por mais que eu ache um absurdo, eu lembrei que eu sempre também tive dificuldade para poder aprender muita coisa Eu sempre pedia para poder repetir várias vezes para conseguir aprender Então o que acontece? Qual foi a ideia do cara? Olha que bacana Todo mundo está com dificuldade de fazer drift E o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente organizar, por exemplo Todos os inscritos, lembrei agora, desculpa Todos os inscritos eles podem me passar, esses inscritos que tem dúvida Me passa o drift, mostrando como é que está, mostra o problema do que está acontecendo Na verdade mostra o problema Não é para me mostrar o drift para poder ver o quanto eu estou bom Não, eu não quero avaliar o quanto você está bom A ideia do cara que foi muito bacana, foi muito objetivo É para o cara passar para mim o vídeo com o que ele está sentindo o problema no drift E ali eu vou avaliar o problema Por exemplo, o cara vai fazer uma entrada em uma curva e está batendo O cara vai mostrar o erro dele, somente o erro dele É o que não importa Eu quero que seja bem filtrado assim realmente Porque facilita o meu trabalho e facilita o resultado final para vocês também Como eu vou avaliar e entregar para vocês Porque se eu receber um material muito grande para poder escolher o tempo Que ainda vou achar para poder selecionar e falar Ah não, está bom, ah não, está ruim Não, não, me mostra objetivamente o que está ruim Por quê? Eu vou chegar lá e vou apontar para vocês e dizer em vídeo, publicamente Falar, ó, o teu erro está aqui Se você fizer tal coisa você vai melhorar Porque a dúvida de um pode ser a dúvida de muitas pessoas Então essa é a ideia que eu achei maravilhosa Eu achei que vale muito, muito melhor do que eu tentar arranjar algum tempo Com a pessoa individualmente no console para poder jogar Porque, gente, é praticamente impossível para mim conseguir Eu mal tenho tempo de gravar meus gameplays e editar Olha só Mesmo com o PC como eu tenho prometido de fazer uma edição muito top, muito bacana Para mim ainda minhas edições não são boas o suficiente Porque eu não estou com tempo suficiente, né? Mas agora voltando ao ponto Esse é o ponto que eu acho muito legal É pegar e avaliar somente o erro do cara Porque vai servir para muita gente Isso que importa mesmo Então é assim que o canal cresce Então isso pode virar uma série maravilhosa Uma série muito boa Tem coisa mais legal e coisa que me deixa mais contente Do que saber que eu consegui ajudar alguém Consegui esclarecer a dúvida da pessoa Até o máximo que eu pude, entendeu? Porque só o vídeo, realmente Tem muita gente que vai ter dificuldade Tem gente que não tem dificuldade E chama o cara Ah, tu é burro, tu não conseguiu aprender Sabe? Às vezes parece ser meio espantoso o cara não aprender Mas eu lembro também que eu tenho dificuldade De aprender algumas coisas E às vezes eu preciso que repita E repita, repita, repita Até que apareça uma nova solução Então essa é a ideia Então vamos fazer esse canal crescer mais Eu gostaria que vocês compartilhassem E que me enviassem também Para o e-mail do Top 10 Gente, eu sei que vocês vão perguntar E o Top 10, Bouto? E não tem um vídeo que a pessoa me pergunte Sobre o Top 10 Não, acho ruim O que acontece é o seguinte O Top 10, como eu falo para vocês Eu mal tenho tempo de editar os vídeos direito Que eu faço de gameplay Se eu tiver que pegar para selecionar os vídeos Leva muito tempo Mas sim, o Top 10 Uma hora ou outra acontece Pessoal, uma hora ou outra acontece Só é muito difícil produzir Tá? Então, fiquem tranquilos também Com essa questão de Top 10 Eu sei que todo mundo quer aparecer no vídeo Quer se divertir, sabe? Quer vê-la Puta, apareci no canal É legal pra caramba mesmo aparecer Então eu peço que vocês tenham muita paciência É para mim o meu tempo Ele é muito estreito Ele é muito difícil Por isso que eu não dou muita ideia Em relação ao Top 10 Porque se eu me comprometer muito com isso É porque eu não estou trabalhando em nenhum lugar Estou totalmente dedicado ao YouTube Então, como o YouTube não está sustentando Não tem como, entendeu? Fica muito difícil É só dedicar o meu tempo Então, a maior parte do meu tempo na minha vida Durante o dia É o meu trabalho Em carteirinha assinada Normal Aonde realmente me dá um retorno positivo Então, enquanto isso O canal não está me dando um retorno positivo Eu não posso Abrir mão do trampo, entendeu? Mas se um dia acontecer isso Pode ter certeza Vai ter Top 10 Pelo menos uma vez por semana Ou dois Top 10 na semana Vai ter dois vídeos por dia Ou seja, eu vou virar um workaholic Para quem não sabe o workaholic Aquele cara que trabalha dia e noite Sem parar Aquele trampo Com afinco E afim do troço Entendeu? Eu vou trampar como qualquer outro YouTuber Grande que tem condições de trabalhar dessa forma Entendeu? Então, essa é a minha ideia Se o canal chegar a ficar bem grande E realmente me der resultados bacanas Eu vou achar legal E quem sabe, galera Eu estou louco um dia Para poder conseguir abrir a lojinha aí Do Butui, entendeu? Vender acessórios bacanas Vender itens da Mad Bunny Sabe? Em relação ao canal também Camisa estampada Boné Essas paradas Cara, tudo, mano Tenho vontade de fazer Todo esse tipo de coisa Tá ligado? E esse é um projeto Muito no futuro Que eu quero fazer aí Criar uma lojinha virtual Pra poder vender coisa pra caramba Nossa, olha Aí começar a lucrar realmente Com a coisa toda Entendeu? Então eu tenho um sonho Vamos dizer assim Bem ambicioso Mais pra frente Então, beleza, pessoal? Então agradeço mais uma vez aí A todos Os 40 mil que já passaram Infelizmente nem todos Vão ver esse agradecimento aqui Que eu acho que é muito especial Acho que é muito válido Tá? Mas, enfim De toda forma Agradeço de coração Deixa o seu like aqui no vídeo Pra poder ajudar Daquina forcinha bacana No canal Pra poder ajudar Ajudar um gásinho de gank Pra poder conseguir fazer Mais periféricos novos Mais itens novos Pra poder conseguir trazer Mais qualidade pro canal E essa paradinha Que vocês estão vendo aqui Com a câmera aqui Eu consegui tipo Uma hastezinha flexível Que ela aprende bacana E agora não preciso mais Ficar segurando o celular, mano Que é um alívio Monstruoso Então, esse é o tipo de coisa Que faz o canal crescer É de pouquinho em pouquinho E a gente vai fazendo As coisas acontecerem E fica com a qualidade Pró Beleza? Então é isso aí, galera Muito obrigado Muito obrigado mesmo Rumo a 100 mil Bora fazer essa plaquinha Acontecer aí Vou ter maior orgulho De mostrar pra vocês A plaquinha de 100 mil Beleza? É isso aí, galera Muito obrigado E até a próxima Obrigado